Filipe! 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 O Chum ou o Alex? O Chum! Acertou! Quem vai que vencer? O mais forte ou o mais forte? Pronto! Só considera que na parte do vídeo meu irmão tá enchendo o saco! Vou deixar gravar! Hehehehehe Trapaceou! Trapaceou o que? Trapaceou! Trapaceou mesmo! Nossa! Sim! Não sei. Olha isso que é capaz de ir. Eu não me apaciei Na hora da classe Eu apaciei Mas tu acha lá que eu sabia? Tu acha que eu sabia? Vai catar a cor pra fazer Tu só não pode dizer Uma coisa Olha como é que manda aqui Um hard trip E aí Tá acontecendo No light Vamos lá Vamos lá Olá Galera Você não pode fazer Só um pouco Se eu tenho que fazer franja Também tem que fazer silêncio O que? É azul Tem que fazer franja Tu tem que Tu tem que ficar em silêncio Eu tô gravando Burro Tchau 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 Tchau